Vivo! Vivo! Lá, lá, lá! Vivo! Vivo! Lá, lá, lá! Vivo! Lá, lá, lá! Bom, meu nome é Andréa, eu tenho 33 anos, sou fã do Chaves desde os 90 E o meu personagem preferido sempre foi o Kiko Tchau, tchau! Kiko, posso falar? Amanhã é o dia das mães. Vamos fazer o seguinte. O Nelson fala em português e você em espanhol, uma mãe querida. Isso! Sim, eu quero que... Com quem? Sim. Em espanhol. Chusma! Chusma! Eu gosto desse pedaço que ele apanha bastante. Minha vez. Chintalha! Chintalha! Vem cá! Ai, eu caio, eu te caio, eu te caio, eu te que mereço! Ei! Para! Vamos matar, né? Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa... Louco! Não, mas simpatizas! Tá limpo? Pode? Sim, pode. Você não vai com a minha cara? Agora, vamos a homenagem ao dia das mães. Não é? Sim. Onde prestaremos, né? Faremos o versinho da mamãe. Kiko, por gentileza. Mamãe, querida! Meu coração, por debate! Vocês não vão com a nossa cara? Obrigado! Para amanhã? Muita saudade... Acaba dizer... Saudade? Saudade? Para a mamãe? Para amanhã? Parabéns 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 a todos mais Eu quero Eu quero Eu quero Decir a todos vocês Muito obrigado por tantos anos 30 anos Muito obrigado Esta Este é o último espetáculo A última vez que Kiko Se apresenta No mundo A saideira do Kiko Foi aqui no Rio de Janeiro Trilha Muito obrigado 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 E aí Quantas vezes Como agora A reunião Se estendeu Até que Chegou A aurora E nos Surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor E semelhança Boa noite Meus amigos Boa noite